Cuca, cuca Ai tem que sair Plurrrr Plurrrrr Oh bebe Não é? Mmh Acho que, acho que eu posso recolher Vamos recolher isso aqui Se deixa levantar uma mamãe Ampe Ampe Cuca Cuca oi 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 eu me encanta honestamente eu não sei tanto olha oi 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 준 oi 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 Você gosta de ver. Vou ver. Oh, baby, yes! Mm-hmm, mm. I knew she was going to do that. You like that. You like that? Choo-choo-choo-choo. 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 Choo-choo-choo-choo-choo-choo. Oh, baby.